Que realmente, então, se exprir tudo isso dentro do país, tem que fazer tudo isso. E essa sobre a produção de etanol, como está escrito ali, que essa renovação de tecnologia de produção de etanol, de 1 até 4, de processos, diferentes processos, 1 até 3, todos processos são em fermentação, através da produção de etanol, através da fermentação. Primeiro, a sacralificação termoquímica, então, se usando ácido, o que realiza hidrólise através de ácido, assim que causa fermentação e depois produz etanol. Segundo, a sacralificação de enzimático, fazendo depois de tratamento, a sacralificação enzimática e a fermentação com enzima. E terceiro, o micro-organismo, que é uma reação de um ponto, então, é preparatório, a sacralificação, a fermentação, já ao mesmo tempo, simultânea. Então, a enzima de amin também entra aqui e que precisa fazer a fermentação. E o quarto, é que sem uso de fermentação, é processo, e que isso, estamos fazendo, estamos estudando esse processo, o quarto processo. Por isso, nós colocamos aqui esse quarto ponto, de 1 até 3, como está escrito aqui, glicose, que, por exemplo, de glicose, 2 mols de etanol e dióxido de carbono, então, só 4 que podem ser transformados, os dois vão ser emitidos como dióxido de carbono. Então, mas, então, como o processo não tem muita eficiência. Então, isso, porque esse é o processo de fazer de açúcar para álcool. Então, por isso, esse processo de origem, desse processo de açúcar para álcool. Então, essa eficiência é muito alta na fermentação, até no caso de madeiras, que precisa fazer muito processo de retratamento. Então, no final das contas, é que carbono neutral não fica, não se torna carbono neutral. Então, portanto, nós é que estamos estudando esse quarto processo em não-fermentação, não através de fermentação. E que é isso de energia de biomassa, que estamos estudando a tecnologia alta, a tecnologia de biomassa. é que primeiro trata água com a... e que depois liga no celulose, e que pode transformar as sacarídeas. Então, as sacarídeas, é que nós dá para obter vários sacarídeas, e que... e que aqueles vários tipos de sacarídeas podem transformar ácido acético, e, primeiro, essa emissão erose, no caso de árvores de folhas largas, que esse é... como pêntano, que... que será de essa árvore de folhas largas, e que isso não se transforma em etanol através de fermentação existente. Então, precisa se transformar para ácido acético, e também que cirrose, também pode se transformar em ácido acético. E... e como... tudo isso pode se transformar em ácido acético. então... e como precisa ter uma... precisa ter um processo muito alto de temperatura, 230 a 270 graus de temperatura, primeiro... segundo processo, o celulose que resta, e depois glicose, fructose, levogrocose, glicose... então... que... que vários... esses... tudo isso pode se transformar em ácido acético. mas... de... de... de fermentação, através de fermentação, somente seis. e... que... ácido arônico, que ninguém se questiona, e de... que cirrose... saccharideu também, então... que então... isso ao mesmo tempo, simultaneamente, pode se fazer essa transformação. Então... glicose também, que cirrose também, ácido glicurônico também, que pode... transformar em ácido acético. Então, primeiro, fazer essa transformação, e depois produz... glicose... então, com esse processo, pode produzir 1,5 vezes mais, maior etanol. Então, se não fizer isso, de segunda geração de etanol, de glicose, que... no ponto de vista de redução de emissão de dióxido de carbono, que seria muito difícil. Então, como chegou o tempo, então, é que gostaria de falar o futuro de bioetanol, que, no Japão, o uso de biocombustível, é que, para o Japão, e para nós, é uma grande chance. E, nesse ponto de vista, do curto prazo, a importação de bioetanol do Brasil, isso seria útil, efetivo, assim de realmente aproveitando o etanol do Brasil, é uma tipo de processo transitório. Mas, do ponto de vista longo prazo, é que, como no Japão, tecnologia é avançada, então, por isso, nós precisamos estabelecer, criar tecnologias, para aproveitar características do país florestal. Então, de biomassa, de madeiras, que nós precisamos desenvolver uma nova tecnologia para produzir um novo etanol. E, por isso, através disso, é que, do ponto de vista de segurança energética, no país, podemos assegurar essa segurança energética. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professor Saka. Tem perguntas? Então, professor Cortes, por favor. Microfone, por favor. Muito obrigado, professor Saka. Meu nome é Luiz Cortes, da Unicamp. Eu vejo que nós temos uma grande possibilidade, em termos de pesquisa conjunta, porque o Brasil também tem muito interesse no assunto das tecnologias de segunda geração, a hidrólise e esse trabalho fantástico que o senhor desenvolve na Universidade de Kyoto. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito de uma figura, de um gráfico que o senhor mostrou sobre o CO2 evitado, quando o senhor compara diversos processos, se eu não me engano, o senhor compara etanol de beterraba, etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, eu acho que é mais para o começo, onde os, eu acho que deve ser os seis ou sete, não sei, mais ou menos por aí, não, mais para cima. Eles são os números de CO2 evitado, onde o senhor coloca que o CO2 evitado na produção de etanol de cana, quer ver, eu acho que é o, ah, é o 17, 17, esse, esse. Então, o senhor coloca que o CO2 evitado por etanol de cana-de-açúcar está na faixa de 30%. Os números que nós temos no Brasil são números consolidados e já com muita credibilidade internacional.